Mami, que que faltou? Que que faltou agora? O grave pesado Olha que bumbum gostoso Olha que bumbum delícia Olha que bumbum delícia É a bunda que joga pra baixo É a bunda que joga pra cima É a bunda que joga pra baixo É a bunda que joga pra cima Mas olha que bumbum gostoso Olha que bumbum delícia Ela tá com o forso pra baixo Ela tá com o forso pra cima Bunda vai pra baixo Bunda vai pra cima Bunda vai pra baixo Bunda vai pra cima Mami, que que faltou? O que que faltou agora? Faltou o grave pesado Olha que bumbum gostoso Olha que bumbum delícia Olha que bumbum delícia É a bunda que joga pra baixo É a bunda que joga pra cima É a bunda que joga pra baixo É a bunda que joga pra cima Pra cima Mas olha que bumbum gostoso Olha que bumbum delícia 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 Ela tá com o forso pra baixo Ela tá com o forso pra cima Eu tô com o forso pra baixo Ela tá com o forso pra cima Bunda vai pra baixo Bunda vai pra cima A bunda vai pra baixo Bunda vai pra cima E aí, DJ Geri Segura a nós Que nós tá voando passe Nas favelas são pras